Olá, ouvintes da rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil. Começa aqui mais uma edição do Comunicação S.A. Antes de dar início à entrevista de hoje, quero deixar aqui um convite para você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página e clique no sininho de notificação, assim terá acesso a esse e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Desde o surgimento das redes sociais, esse tem sido um dos grandes desafios para a comunicação interna das empresas. Afinal, com o estímulo do protagonismo individual que as redes trazem, manter o controle da informação dentro das fronteiras corporativas, torna-se algo um tanto difícil. Uma forma encontrada para promover o engajamento de funcionários em torno das suas marcas e, consequentemente, ter um posicionamento mais proativo no que se refere à produção de conteúdo, muitas empresas criaram estruturas de redes sociais próprias. A P3K Comunicação é uma agência que tem a comunicação interna entre os seus expertises e realizou, nesta última terça-feira, a apresentação de um webinar sobre os resultados de uma pesquisa que tem o título Pesquisa de Comunicação em Rede, que investigou a utilização de redes sociais corporativas junto a profissionais especializados em comunicação interna do país. Para detalhar esse estudo, o Comunicação S.A. recebe hoje o diretor executivo da P3K Comunicação, Eliseu Karskowski, desculpe, engasguei Eliseu Karskowski e a gerente de marketing e estratégia da agência, a jornalista Larissa Almeida. Eliseu, primeiro desculpe pelo Karskowski e pela engasgada, mas muito obrigado por você estar aqui conosco e, Larissa, também muito obrigada por você estar aqui conosco no Comunicação S.A. Marco, obrigado pelo convite. Fica tranquilo em relação ao meu sobrenome, que é um... É um trava-língua. É um trava-língua, esse era o objetivo dos meus pais. Mas eu estou feliz demais, a Mega Brasil é uma parceira já de anos da P3K, desde quando a gente ainda era pequenininho. Criança, criança. Criança, criança. Então, vocês são parceiros do coração, de verdade. É uma satisfação estar aqui para poder falar desse tema tão relevante, tão em eminência agora, no momento. Eliseu, é verdade. Até porque a nossa conversa aqui com a Larissa e com você é bastante pertinente, porque falamos um dia depois da apresentação desse webinar, da pesquisa que já está disponível para quem quiser depois conferir os detalhes desse estudo. Nós vamos aqui passar o endereço também, Larissa, como é que as pessoas podem acessar toda a pesquisa. E aí temos a oportunidade, então está tudo fresquinho ainda na cabeça, para a gente perguntar um pouco. Bom, eu vou começar querendo saber de vocês, quando que vocês iniciaram essa pesquisa? Qual foi o universo que vocês englobaram nesse estudo? Bom, Marco, então, também, olá a toda a sua audiência aqui da Nega Brasil. A gente começou a pesquisa, nós, na verdade, colocamos a pesquisa no ar entre os dias 7 e 18 de dezembro de 2020, no final da pandemia. Qual foi a nossa ideia? Com a pandemia chegando e atingindo forte o modelo de trabalho das organizações, as redes sociais corporativas tomaram mais relevância ainda. Então, o ambiente onde as pessoas se comunicam praticamente exclusivamente online fez com que as redes tomassem uma outra proporção. E a nossa ideia foi, ok, precisamos entender melhor que cenário é esse, perceber como isso tem mudado a forma de se comunicar das empresas e como nós temos feito para unir estratégia, liderança e os colaboradores ali dentro daquele contexto. Tendo a área de CI, a área de comunicação interna, como essa grande agregadora ali pela rede social corporativa. Então, a gente começou essa investigação, tivemos ali entre os dias 7 e 18 de dezembro, a pesquisa foi para o ar. Atingimos cerca de 80 pessoas, mais ou menos, responderam a essa pesquisa, mas são pessoas que, de fato, trabalham com as redes sociais corporativas no seu dia a dia. 20% ainda não trabalham. Então, no universo de 100% dos colaboradores ou das pessoas que responderam a pesquisa, eles têm uma totalidade de pessoas que, de fato, trabalham com a rede social corporativa no seu dia a dia, ou têm a intenção de trabalhar. Então, 80% já tem essa rede e 20% têm a intenção. Toda a investigação levou ali uns dois meses, mais ou menos, para que nós pudéssemos reunir quais seriam as perguntas que nós faríamos. Então, tivemos, inclusive, uma contribuição de consultores externos, especialistas em pesquisa, que puderam agregar muito também o nosso conhecimento, que já é de comunicação interna e do marketing, mas, em relação à pesquisa, a gente pôde contar também com essa ajuda para colocar a pesquisa no ar. Foi muito rico o resultado e a gente chega agora, no final de abril, com todo o resultado e toda a divulgação do material para o mercado. A nossa ideia é apoiar o mercado na tomada de decisão. Então, com todas essas informações levantadas, que nós tenhamos mais conteúdo para poder tanto lançar uma rede social corporativa, quanto saber, previamente, quais são as dificuldades, o que a travanca, ou quais são as melhores táticas para se utilizar lá dentro. Larissa, eu ia dizer, a rede corporativa é uma exclusividade de grandes marcas? E essa é uma questão. E a outra, como você mesmo disse, fizeram a pesquisa ao longo de 2020, que foi um ano atípico, foi um ano de muito impulso na comunicação digital. Naturalmente, as pessoas foram para lá. E já se fala, já existe algum tempo que a pessoa fazia intranet, que, de certa forma, já ensaiava ali uma rede corporativa interna, e as pessoas tinham uma certa resistência em relação a ela. Como é que evoluiu isso, sobretudo, nesse ano de pandemia? Isso facilitou, a pandemia, nesse aspecto, facilitou a adaptação desses funcionários a essa nova ferramenta? Vou responder, pegar em relação à quantidade de pessoas, se só grandes organizações, não é? Hoje, por exemplo, na P3K, nós temos uma rede corporativa nossa própria, que a gente desenvolveu dentro de casa, somos 80 pessoas, enfim, então, um grupo pequeno e se demonstra muito eficaz, né? Para a gente poder ter o contato com as pessoas ali, a gente saber um pouco até do sentimento dos colaboradores. E o que motivou também, até voltando um pouquinho em relação ao que nos motivou a fazer pesquisa, que a gente foi atrás, hoje, por exemplo, somos um dos parceiros oficiais do workplace, na implantação do workplace, né? E a gente pode separar em dois segmentos, tem a parte de infraestrutura, tecnologia, enfim, a ferramenta em si, né? De como que isso é incorporado na organização, mas tem um lado, que é o mais importante, que é a transformação cultural. Mais do que uma transformação digital, é importante uma transformação cultural, né? Porque a gente pensar que a pessoa que usa o Facebook, usa uma rede social externa, vai se apropriar da mesma forma de uma rede social corporativa, é uma grande ilusão, na verdade. As funcionalidades podem ser parecidas, mas os propósitos são bem dispostos, né? Então, quando a gente começou a estudar e se aprofundar, a gente viu que o mercado não tinha essa informação. Poxa, quem tá falando sobre isso? Então, olha, se ninguém tá falando, quem vai falar é a P3K. Então, a gente se apropriou desse tema pra gente poder se aprofundar, ter respostas para nós, mas a gente também achou que seria muito pertinente a gente poder contribuir com esse mercado pra também saber pra onde que a gente tá caminhando. Então, o propósito da rede corporativa, acho que independente do grupo de pessoas, né? Se a gente tem ali 3, 4 pessoas, já existe um grupo, existe a comunicação, vai estar intrínseca a esse grupo. A gente defende que, independente da ferramenta, o que importa é o processo que aquela ferramenta vai construir na comunicação. Então, a gente defende mais a comunicação em rede, não como, ah, eu quero uma comunicação, eu quero o Workplace, eu quero o Yammer. Existem diversas ferramentas, até pra diversos grupos, a gente tem parceiros, como a SocialBase, como a Dialog, que às vezes atendem esses grupos menores, mas o mais importante é a gente pensar no processo da comunicação em rede, e aí ver qual ferramenta melhor se adapta a esse processo. Em relação ao crescimento, até, Marco, complementando um pouco, durante a pandemia, durante o ano de 2020, nós tivemos 3 clientes, pelo menos, que instauraram uma rede social corporativa. Então, ali, na correria, alguns se anteciparam, digamos assim, já tinham a ideia, e se anteciparam na implantação, outros foram correr atrás de implantar o mais rápido possível, para que a comunicação pudesse fluir como fluía no ambiente, ao vivo, né? No ambiente offline que a gente tinha antes. Então, o crescimento foi notável, assim, e até isso nos chamou a atenção, né? Então, assim, olha, o mercado precisa disso, toda informação não tem uma fórmula, cada cultura de cada organização vai construir a rede social de acordo com quem ela é, né? Então, não tem uma fórmula, mas a gente consegue, pelo menos, entender quais são os caminhos, né? E aí a gente tem um pouco ali dentro de sociologia, né? É uma nova sociologia, é uma nova forma de estudar as pessoas dentro dos ambientes organizacionais. Então, a gente foi por aí. Muito bem. A gente está chegando ao final do nosso primeiro bloco. Estou conversando com o Eliseu Karskowski, da P3K, diretora da P3K, e também a Larissa Almeida, que é a gerente de marketing da agência. Nós estamos falando aqui sobre a pesquisa que eles realizaram recentemente, disponibilizaram, fizeram uma apresentação, na verdade, nesta terça-feira, ontem, dia 27 de abril, sobre os resultados, apresentando os resultados da pesquisa Comunicação em Rede. A gente está em um breve intervalo, Larissa e Eliseu. Bom, na volta, eu quero primeiro abrir o bloco falando sobre as dificuldades iniciais. Algo que me chamou a atenção na fala da Larissa, que nesse ano de 2020 acelerou a necessidade alguma da realização ou da implementação dessas redes. E quais são as dificuldades? Isso que eu queria abrir o bloco com essa questão e depois falar sobre a funcionalidade. como é que, para que que serve? Como é que ela está estruturada? Como é que é a relação com seus diversos públicos internos? A gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais Comunicação S.A. Na escola, na sala de aula, nas festinhas, já aconteceu em vários lugares. Uma subia, uma risadinha, uma mão boba na aula de educação física no intervalo. Parecia que não tinha nada a ver, que era coisa da minha cabeça, mas aquilo foi mexendo comigo. Eu tinha vergonha. Eu não conseguia contar para ninguém. Eu cheguei a pensar em acabar com tudo. Eu pensei em me matar. Mas o bom é que nessas horas a gente descobre quem é amigo de verdade. A minha amiga começou a sacar o que estava rolando e me deu uns toques. Ela me fez perceber que a vida tem valor e que quem estava errado era aquela galera que estava fazendo aquilo comigo. Eu pedi ajuda na escola, conversei com meus pais e hoje a vida é outra. É minha vida, minhas regras. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo canal do YouTube. Voltamos com mais um bloco do Comunicação S.A. Hoje eu converso com Eliseu Karkoski, que é diretor da P3K, e também com a Larissa Almeida, que é gerente de marketing e estratégia da agência. E estamos conversando sobre os resultados da pesquisa Comunicação em Rede, realizada pela agência, que foi apresentada nesta terça-feira, dia 27, em um webinar. No bloco anterior, eu tinha proposto a vocês que abríssemos este bloco, falando justamente sobre as dificuldades. A minha empresa quer ter uma rede social interna, isso me parece uma coisa muito moderna, e eu queria dar essa pegada. Qual é a grande dificuldade, o grande obstáculo? O que eu vou enfrentar? Além, claro, dos investimentos em infraestrutura, TI, equipamento e tudo mais. Qual é o grande desafio que uma empresa enfrenta para esse investimento? Marco, eu acredito, e até um dado da própria pesquisa, que ficou revelado, você trouxe a questão do investimento. Em equipamentos não há tanta necessidade de investimento, porque a rede social corporativa se aproveita dos gadgets, dos dispositivos que as pessoas já têm. Então, seja o computador, seja o celular, independente até da solução, todas elas integram esses dois ambientes e conseguem ser acessadas facilmente por todos os colaboradores. Mas o investimento na aquisição de uma solução é um dos empecilhos para as organizações, dependendo do tamanho da organização, dependendo da solução que ela escolha, o investimento é necessário. O que a gente comenta bastante é que existe uma troca ali, eu troco a manutenção de uma série de canais pela aquisição de um canal que praticamente supre boa parte desse fluxo de comunicação da organização. Então, a gente deixa de investir em outros lados e concentra o investimento em um só. Mas o budget é, de fato, um empecilho para algumas organizações. Mas o principal empecilho, e é aquele que mais, onde as empresas mais precisam trabalhar, é na questão da cultura organizacional mesmo. Então, uma rede social corporativa, para funcionar bem, a gente precisa de alguns elementos. Então, a gente está falando de deixar que os colaboradores se comuniquem livremente. Nós estamos falando de dar voz para essas pessoas, a gente está falando de humanização, a gente está falando de ambientes que precisam de uma transformação cultural, em muitos casos e na maioria deles, para que uma rede social possa funcionar. O estímulo a que os colaboradores tenham protagonismo nessa comunicação e nesse compartilhamento de informações das suas áreas, ou até das suas áreas de interesse fora da empresa, que em alguns casos também é estimulado, precisa caber dentro da organização. E aí isso entra uma mudança de mindset da liderança, às vezes dos próprios colaboradores, que não estão habituados com esse compartilhamento de informação. Então, se puder alincar uma dificuldade principal, assim, é a cultura. Em muitos casos, a rede social... Então, as pessoas têm o dinheiro, implantam a rede social corporativa, mas a transformação cultural é central. Então, para ela funcionar, mesmo tendo a implantação, não significa que ela vai funcionar se não tiver essa transformação organizacional. E a relação de poder? Quer dizer, isso sempre acaba existindo. O controle no horário do funcionário, o que você está fazendo aí, olhando no computador? Você não está trabalhando? Esse tipo de coisa. Quando uma agência entra dentro de um projeto desse, essas questões também são trabalhadas? Estamos falando, obviamente, de cultura organizacional. Mas isso é um grande empecilho. Como eu vou abrir mão do controle do horário do meu funcionário? O que é que ele está fazendo? Como é que funciona isso, esse acompanhamento? Quase de psicólogo, não é? Total. E aí, até isso, acho que é um complemento até da pergunta anterior. Já aconteceu, Marco, de a gente ir na organização e a pessoa falar, ah, eu quero, justamente como você fala, tem dinheiro, tem tudo aqui, eu quero implantar uma rede corporativa. Aí você pergunta, mas para que você quer a sua rede? Porque eu quero ter controle, eu quero controlar. Então, esquece, rede corporativa não é o que você precisa. Porque ela vem justamente para você dar autonomia, para as pessoas poderem justamente fazerem o processo de comunicação em rede. Então, é para você implantar um modelo de gestão, para você justamente prover autonomia para as pessoas, para que o processo de comunicação transparente, fluido, e que as pessoas sintam o pertencimento e se apropriem da ferramenta, é fundamental, porque se ela só quer controlar e só ela quer falar, não precisa de um ambiente onde tenha multilateralidade para as pessoas colocarem sua opinião. Então, quando a gente pega nesse ponto, esse desafio, antes de tudo, para que você quer a sua rede? E tem a questão de infraestrutura também, vamos pegar, de repente, uma empresa que só tem todo mundo no campo e ninguém tem acesso à internet, não adianta você querer ter, você vai ter para o administrativo. Então, é muito importante a gente olhar vários aspectos para saber se cabe, se a cultura aceita aquele tipo. E aí, como você falou, qual é a fórmula para dar certo? Não existe fórmula, mas existem ingredientes que não podem faltar, que é o apoio da liderança, como a Alice falou. Se a liderança não se engajar no processo, a coisa não flui e não adianta querer resolver, porque aí é por exemplo mesmo, tentar pesquisa no ambiente sem uma rede corporativa. Tem estudos que dizem que precisa, numa organização de 2 mil funcionários, precisa de 50, 75 embaixadores para essa organização, de 20, cada 20 colaboradores precisam de um embaixador. Na rede corporativa funciona da mesma forma. Se você não tiver ali demonstrações que aquilo realmente é um ambiente democrático e que as pessoas podem participar, vai ser um ambiente vazio e frio. Como que acontece a relação entre o grupo de funcionários com as suas lideranças, quando você implementa uma rede corporativa? Porque, queira ou não, é uma questão, ainda continua, sendo o meu chefe, ainda continua, às vezes pode ser até aquele temido. Eu nunca esqueço, sabe, Eliseu e Larissa, quando vocês ainda eram crianças, quando o general Figueiredo assumiu a presidência da República, e isso já no processo de reabertura democrática, e um repórter perguntou a ele se ele era favorável à democracia, à restauração da democracia, e ele afirmou categoricamente, eu sou sim e quem não for eu prendo e arrebento. Então, isso está gravado, inclusive. Então, sempre tem essa relação do chefe, ainda continua sendo. Como é que é feita essa aproximação? Como é feito o trabalho com a liderança? Porque, pelo que vocês me falam, ele é um papel fundamental dentro da viabilidade dessa implementação de estrutura, não? Sim, inclusive, Marco, uma das dimensões da pesquisa que nos chamou bastante a atenção foram dados conflitantes também, mas que se complementam. Então, primeiro, a questão da relevância da participação da liderança ali naquele ambiente. Então, para a rede funcionar, para as pessoas entrarem, é importante que a liderança primeiro compre essa ideia, participe, entre e chame seus colaboradores ali para estarem presentes na rede no dia a dia. Ao mesmo tempo, teve uma pergunta que a gente procurava saber se a rede corporativa melhorava a relação entre líder e liderado, ou aproximava mais os líderes dos liderados. Isso a gente está falando tanto de C-level quanto ali da gestão do dia a dia. E, para a nossa surpresa, foi, olha, não, aqui na minha empresa não tem nada a ver a rede social corporativa com a aproximação entre líder e liderado. Essa construção de líder e liderado continua acontecendo no dia a dia, continua acontecendo nos ambientes de trabalho, na relação de confiança que é construída, na passagem do job, na construção do feedback, enfim, na relação realmente que é offline. O que a rede social corporativa faz é trazer essa relação para um outro âmbito, ou talvez extrapolar o âmbito de liderança. Então, eu tinha contato só com o meu líder direto aqui, o meu supervisor, por exemplo, e agora eu posso conversar com a CEO, ou com o CEO que vai ali fazer uma postagem e eu vou comentar, vou parabenizar, ou vou receber uma parabenização dessa pessoa. Então, não é uma aproximação real, digamos assim. Existe uma aproximação virtual que é valorizada, sim, em que níveis, a gente sobe um pouco de níveis do contato do colaborador com o C-level, por exemplo, mas que nada influi na interação com a liderança direta. E essa liderança direta é isso que você trouxe, ela não se transforma em outra coisa quando ela vai para o virtual. Ela é algo no presencial e aí ela extrapola um pouco os níveis da presença, mas ela se mantém com as mesmas características, digamos assim, na rede corporativa. E uma coisa que eu queria até me corrigir, que a gente falou que é o investimento em plataformas, em instrumentos de comunicação, no celular ou no notebook, não seriam tão impactantes, porque todo mundo tem o celular, sim, todos têm o celular. Mas conseguir com uma equipe operacional, por exemplo, como o Eliseu trouxe, que não tem acesso à internet, ou que trabalha em algum lugar em que isso não é tão relevante ou não é tão presente, é uma das grandes dificuldades também das organizações. Então, para o público administrativo, para o público que já é conectado, é um ambiente muito propício ali para o desenvolvimento da comunicação bilateral e multilateral, digamos assim. Mas, para esse público ainda é um desafio, sim, precisa de muito investimento em campanhas de comunicação, em mudança organizacional, em liderança, chamando as pessoas para participar, para que elas se engajem ali naquele ambiente online. A gente está caminhando para o final desse bloco. Só para encerrar o bloco, a gente pode dizer que a pedra social corporativa, ela, de certa forma, acaba sendo um instrumento facilitador da mudança organizacional, porque mudar a cultura de uma organização é algo muito complicado, sobretudo quando a gente fala, às vezes, em empresas familiares, com traços familiares que ainda existem, há um esforço bastante grande a ser feito. E a rede social, de certa forma, ela ajuda nessa relação. Me chamou a atenção quando a Larissa disse que o acesso ao CEO fica mais facilitado, quer dizer, você pressupõe que o CEO tem que estar disponível e acessível para essa interação. Ajuda ou ela não chega a ser algo tão relevante na mudança organizacional? Eu acho que ela contribui, mais uma vez, desde que o CEO e a liderança estejam dispostos a isso. Quer dizer, se você tem a ferramenta que... Eu posso falar... Vou pegar o Zuckerberg, né? A gente tem o exemplo lá do Workplace, que é a ferramenta do Facebook, enfim. Ele tem reunião mundial com todo mundo semanalmente. Quer dizer, ele tem voz ali com todo mundo e está aberto, né? Se as pessoas quiserem interagir com ele, está disponível. Então, eu acho que ela contribui, ela propicia essa vantagem da transformação, porque você consegue ter contato direto, você consegue ter ali uma frequência. Então, ela é um canal que pode aproximar. Você consegue fazer lives, nem... Enfim, são N recursos que possibilitam essa transformação e até você ter feedbacks, porque o resultado também é um ponto que a gente teve na pesquisa que é muito interessante, porque essas ferramentas conseguem propiciar você mensurar o nível de engajamento, né? Se as pessoas estão dentro da ferramenta, se elas estão interagindo, se elas estão curtindo, se elas estão comentando, né? Qual que é o humor da empresa. Então, se você quer implantar um novo caminho, uma nova cultura, ela vai te propiciar você acompanhar esse nível de transformação. Então, ela traz ferramentas incríveis, né? Uma forma de fazer gestão, mais uma vez, não é controle, mas é fazer gestão do seu ambiente corporativo e conseguir mensurar as suas ações que você tem para ver se você está indo para o rumo que você estrategicamente gostaria. Muito bem. Então, a gente vai para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com mais um bloco nessa conversa que estou tendo hoje com Eliseu Karkowski, e que é diretor... Sorriso do Eliseu, acertei, Eliseu? Acertou o Karkowski, é isso mesmo. O Eliseu Karkowski, que é o diretor da P3K, e também com a Larissa Almeida, que é gerente de marketing e estratégia sobre os resultados da pesquisa comunicação em rede, que eles apresentaram no webinar nesta última terça-feira, ontem, para quem está nos assistindo na primeira edição do programa, é ontem, 27 de abril. Antes de a gente encerrar esse bloco, onde a gente pode ter acesso ao conteúdo completo da pesquisa? Quem vai me dizer o endereço? Eu digo. Estamos com a pesquisa no ar, inclusive o webinar ficou gravado, ele vai estar disponível também no YouTube, e a gente continua com o link, eu vou passar um bit.ly para vocês, que é mais fácil de acessar. A gente coloca, inclusive, na tela. A gente publica na tela, já facilita o acesso também. Mas a P3K tem um canal no YouTube também. Tem também. E a gente acessa por... P3K Comunicação? É esse o nome do canal? Em todas as redes, P3K Comunicação. YouTube, Vimeo, Instagram, LinkedIn também, em todos a gente consegue. Em todos nós estamos disponíveis como o P3K Comunicação, ComunicaCal. E o que você pode ir para a pesquisa diretamente é o bit.ly barra webinar pesquisa RSC. E aí a gente consegue ter acesso a todo o conteúdo, tanto o download do e-book, quanto o acesso ao webinar gravado. Perfeito. A gente vai para um breve intervalo e, dentro de instantes, nós retornamos para a última parte dessa nossa conversa que estamos tendo com Eliseu Karakowski e com a Larissa Almeida. Vamos, então, para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais Comunicação S.A. Até já. A Mega Brasil entra em Conexão Internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus na sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá, Maria Luísa Abbott, do Reino Unido, Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal, e Santiago Farrell, da Argentina, formam um time nota 10 de comentaristas comandado por Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às 15h, aqui, na sua Rádio TV Mega Brasil Online. Um canal a serviço da comunicação. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. Antes de compartilhar mensagens de saúde, confirme se elas são verdadeiras no canal de WhatsApp Saúde Sem Fake News. Siga as orientações do Ministério da Saúde pelo site saúde.gov.br barra coronavírus. Olá, ouvinte da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil. Voltamos para o último bloco do Comunicação S.A. de hoje. Eu recebo no estúdio, mas hoje estamos cada um no seu quadrado. Já há algum tempo, era para acostumar. Mas eu recebo no programa hoje o Eliseu Karkoski, que é diretor da P3K, e a Larissa Almeida, que é gerente de marketing e estratégia da agência. Também falamos sobre a pesquisa, o resultado da pesquisa de comunicação em rede, que eles apresentaram nesta última terça-feira, 27 de abril. Na pesquisa de vocês, vocês ouviram empresas que tinham ou que têm redes sociais e as que não têm. que comparação a gente faz entre eles, em termos de expectativa de resultados, enfim, satisfação do cliente, aquele desejo de ter. Qual é a relação? Por que vocês escolheram? Foi o acaso que vocês descobriram ou foi proposital? Nós sabíamos que o público que a gente estava buscando era o público que ou já tinha a rede social corporativa implantada ou que tinha o desejo e já estava ali buscando. Tanto que foi um público restrito mesmo para a gente ter essa consistência nas respostas. E quando vieram as respostas é que nós descobrimos, de fato, que tem a questão de expectativa versus realidade. Então, uma das coisas que nos surpreendeu foi de que, por exemplo, dos maiores resultados da comunicação, para quem já instalou a rede social corporativa, é a agilidade. Então, a gente verifica que a agilidade é o principal. Mais de 80% do público vota em agilidade quando a pergunta é o que foi que transformou, o que foi que melhorou após a rede corporativa. Mas nas pessoas em que, nos profissionais que ainda não têm, eles votaram muito em descentralização, que foi bem relegado pelo público que já tem. Então, quando eu busco uma rede social corporativa, eu espero que haja uma descentralização da comunicação, como se as áreas fossem mais empoderadas de se comunicar, e realmente é uma das expectativas. É, inclusive, um dos discursos de implantação de uma rede corporativa a descentralização. Mas não é uma realidade que se consolida depois da implantação. A comunicação interna, a área de comunicação interna, esteja ela no RH ou no marketing ou diretamente ligada à presidência, geralmente é a responsável por essa implantação. Eu não tenho conhecimento, pode ser que aconteça, que diretamente uma área de recursos humanos faça a implantação da rede corporativa, sem o intermédio ali de um especialista em comunicação, pelo menos. Mas os profissionais de comunicação que implantam a rede têm essa sensação de que talvez vão ter tempo de fazer outras coisas. E o que a rede corporativa faz? No início, principalmente no primeiro, e eu diria até no segundo ano, é um estímulo contínuo da participação das pessoas na rede, a alimentação dessa rede, a curadoria das informações que essas áreas precisam colocar, colocar para rodar ali como informação, o estímulo aos colaboradores que entrem na ferramenta e que movimentem a ferramenta, a orientação, a liderança para que faça postagens coerentes com o português correto, enfim, tem uma série de coisas que a comunicação interna gostaria de abrir mão, acredito eu, e aí já fazendo uma análise aqui da nossa experiência, mas que levam um tempo muito maior do que se espera. Do ponto de vista de implantação, é um projeto, Marco, da empresa como um todo. A gente precisa, ele é multissetorial mesmo, multidepartamental, eu preciso do TI, porque é o TI quem vai fazer a integração ali entre os e-mails dos colaboradores, por exemplo, com o acesso àquela rede, o setup de tudo que precisa, quais são as permissões, o que entra, o que não entra, que tipo de restrições ou algo assim. O RH, porque toda a base de colaboradores vem do RH, então permissão, cargo, formato de participação, nome completo, localização, então o RH tem uma participação muito intensa e a CI, mesmo a área de comunicação interna responsável pela comunicação, que vai fazer a gestão daquilo tudo, implantação, divulgação, treinamento das pessoas, eleição de pontos focais ou influenciadores, como a gente chama, enfim, é necessária toda uma rede ali dentro da organização para que a rede social possa funcionar. E muitas vezes tem ainda o trabalho duplo, porque a pessoa tinha uma newsletter que mandava lá, às vezes coloca, e as pessoas são apegadas ao e-mail, então em algum momento fica trabalho duplo, ela tem que mandar a newsletter e colocar a informação para ajudar nesse processo de transmissão, de transferência, olha pessoal, não vai ter mais nada, mas as pessoas se apegam aos canais também, falam assim, eu gosto de receber no e-mail, não quero, está me colocando lá porque, então tem invariavelmente nos clientes que a gente implanta e durante um tempo fica ali canais duplicados, então a área de comunicação, além de toda essa curadoria, além de todo esse processo, acaba tendo que alimentar mais canais ainda para fazer o processo de transmissão. No começo dá. É necessário um investimento emocional ali, para que a rede possa ser o que ela veio para ser. que é uma rede independente de alimentação por todos os públicos ali e com uma autonomia maior das áreas e deixando a comunicação interna mais estratégica, realmente como curadora, como impulsionadora dessa comunicação e não necessariamente produtora, que é esse lugar que a gente... E no ponto operacional, não é? Exatamente. isso numa segunda etapa, sem dúvida. Sem dúvida, existem ganhos. A questão é que, antes deles, há um período que vocês destacaram de adaptação, enfim, como toda novidade na vida. Pela experiência de vocês, quanto tempo, mais ou menos, leva esse período de adaptação? Dentro de uma companhia, claro, vai variar, as variáveis são muitas, depende do tamanho, depende da natureza. É possível a gente dizer em seis meses isso está mais ou menos resolvido ou não? Eu diria que seis meses dura a implantação. Até com essa necessidade toda de transformação cultural, de colocar todo mundo para dentro da plataforma. Então, a gente tem algumas métricas que, pelo menos no primeiro mês, a gente tem que colocar determinado percentual de pessoas ali dentro. Aí, depois, nos próximos dois meses, para a gente fechar ali um primeiro trimestre, faça uma análise, entende-se se essas pessoas estão lá. O ideal é que... Até porque não é uma brincadeira aquilo, né? Não é um passatempo, não é divertido. É bem sério, né? Então, a gente vai fazendo até uma reavaliação de, ok, fizemos a implantação três meses depois, como é que estamos? Estamos, por exemplo, com a nossa meta de 80% da corporação dentro da rede social corporativa. Na grande maioria dos casos, não. Isso demanda um pouco mais de esforço. Em algumas empresas, às vezes, a cultura é que propicia isso, né? Então, a cultura já está adaptada à comunicação em rede e só chega à comunicação em rede. Em outros casos, não. A rede social corporativa, a implantação, vai iniciar o processo de estrutura de comunicação em rede. Então, existe um pouco mais de tempo. Mas eu diria que em um ano, um ano e meio, a gente tem resultados muito reais de mudança organizacional, baseada na implantação. E como é que funciona uma rede social? Vamos pegar... Bom, as pessoas estão muito acostumadas com redes sociais, várias, aliás, cada dia surge uma diferente. Isso, de certa forma, ajuda ou atrapalha na hora em que você sai do entretenimento e você entra em uma coisa mais estratégica como é uma rede corporativa. Como funcionalidade, é aquilo. Vamos pegar casos mais simples. Quando teve o Word, por exemplo, a gente tem muita facilidade de usar o Word ou o Windows do que, de repente, usar o Linux, por exemplo, ou outras. Então, em relação à ferramenta, é bom quando a gente tem a facilidade da usabilidade, de user experience em relação à interface, isso contribui demais para uma adoção, porque aquilo não parece estranho. A pessoa vai conseguir utilizar, de alguma forma, ter acesso. Mas, dentro da questão cultural, novamente, mais uma vez, a grande transformação, vou usar a palavra mais aportuguesada que existe, é uma mudança de mindset, quer dizer, que não é só você pegar e falar assim, da mesma forma que eu me comporto dentro das redes sociais, que talvez uma rede social corporativa aparentemente te dê a liberdade de você estar ali e se comportar como tal, você se comporta numa rede social pessoal, é bem mais delicado. Então, existe esse processo, então, como ferramenta, sim, é show, porque a pessoa está adaptada à funcionalidade. Agora, em relação a comportamentos, a gente tem que tomar cuidado. vou dar um exemplo bem bobinho aqui, selfie, a rede social te propicia isso e na rede corporativa também, mas se eu vou numa sala de reunião, tiro uma selfie onde atrás está todo o planejamento estratégico da empresa, tudo bem que é dentro de uma rede social interna, mas talvez outras áreas não possam saber, então, são cuidados que a gente precisa tomar e até chamar a atenção do público para saber utilizar ela da forma correta, com assuntos que vai de encontro à estratégia da empresa, até questões de assédio, questões morais, são coisas que a gente tem que se preocupar muito dentro das redes corporativas e é isso, então, como ferramenta, sim, mas como cultura, talvez seja até mais desafiadora porque ela vem com comportamentos que talvez não sejam aceitos dentro da organização. é que uma das coisas principais que a empresa tem que ter em mente é que ela está abrindo um canal de comunicação de muita transparência, não é um e-mail que foi enviado para o RH, às vezes tem uma reclamação ou vai ter uma manifestação de descontentamento, talvez, enfim, isso não está no e-mail do RH, isso está público, no moral da pessoa ou na descrição de um post ou no comentário de um post, enfim, existe, a empresa tem que estar aberta a ouvir, porque está errado, está certo o que o colaborador está falando ou é uma segunda parte? Agora, eu abri o canal para que ele se comunicasse, eu abri o canal para que ele falasse, nós damos a oportunidade para que as pessoas se comuniquem livremente dentro daquele cenário. É claro que, anteriormente, o trabalho de definir o que é a rede corporativa e esse é um trabalho essencial até antes do lançamento, o que é, quais são as melhores práticas, como se comportar, entender que realmente ele não é o seu Facebook, ele não é o seu Instagram, ele não é o seu Twitter, ele é uma rede para se falar de trabalho e em alguns casos para se falar de interesses pessoais, quando é solicitado, quando existe um contexto e tudo, mas é deixar claro quais são as regras ali daquele ambiente, assim como a gente tem as regras de dress code, por exemplo, eu não vou trabalhar de chinelo, então eu não vou postar selfie da sala de reunião, como Eliseu comentou com a estratégia da empresa, então esses limites são importantes ali estarem no manual, estarem no material até antes do lançamento, a gente recomenda bem também. Porque a gente vai entre o, a gente quer sair justamente, sair do controle por um processo de confiança, né, cara, olha, você tem um canal que você pode falar o que você quiser, mas a gente tem que instruir muito bem a pessoa, para ela ter a segurança de saber o que ela tem, postar, então acho que esse processo informacional e até formacional desses, né, do time é muito importante para ele poder saber o que ele pode, qual que é o limite e ter a confiança da liderança e a autoconfiança que ele pode estar se apropriando daquela ferramenta da melhor forma para ele e para a empresa. É a liderança que faz essa migração para a base sobre os conceitos, sobre a cultura, a utilização? Em primeira instância a comunicação, né, em campanhas de endomarketing mesmo, campanhas de massa, digamos assim, que vão colocar a mesma informação para todo o público com materiais específicos para a liderança, porque aí a liderança tem que entender muito bem até como agir de acordo, né, com algo que não seja tão adequado assim, dito pelo colaborador ou postado pelo colaborador na rede, né, então a gente mune a liderança do máximo de informações possível para que ela possa lidar também diretamente tanto com o cascateamento, né, com essa instrução, né, como eu trouxe a formação dessas pessoas para atuarem na rede corporativa quanto na solução e na solução de algum conflito ou até no engajamento das outras pessoas, né, então tem tanto para o Oba-Oba quanto para o Peraí não é bem assim, então munir a liderança de informação para isso é essencial. Muito bem, chegamos infelizmente ao final do nosso programa, eu queria agradecer a vocês, se você tiver interesse em conhecer os detalhes dessa pesquisa, a Larissa já deu a dica aqui, basta procurar em todas as redes sociais, o P3K Comunicação, o P3K Comunicacal e você terá um caminho de acesso a essa pesquisa. Para encerrar, o que vocês enxergam como futuro das redes sociais corporativas? Avança de vez agora? Olha, eu tenho até uma ideia que, assim, assim como o Orkut nasceu e morreu e veio o Facebook, acho que esse processo de rede corporativa também vai nascer e a hora que a gente estiver sabendo fazer de uma forma rápida e que realmente efetiva, vai mudar. Eu vejo que de um futuro mesmo, eu vejo que processos de realidade aumentado, acho que vão substituir não só até a rede corporativa interna, mas as redes sociais como um todo. Resgatando até o povo, lembra quando tinha a Second Life? Acho que o Second Life nasceu antes do que deveria. Acho que a gente vai viver ainda um Second Life, existem processos hoje de tecnologia, de blockchain, etc., com ambientes virtuais, quer dizer, está sendo mapeado o mundo inteiro, tem um mundo virtual paralelo que já está acontecendo e eu acredito que essa parte de realidade virtual, de a gente ter uma empresa num ambiente virtual e que a gente possa sentar e conversar nesse ambiente, eu vejo que é um futuro não tão distante que vai acontecer, acho que vai ser uma transformação bem radical, mas acho que vai acontecer. no que tange a comunicação em rede mesmo nas empresas, a gente partindo da implantação de redes sociais corporativas, eu acho que elas passam a ser, assim como o mural é imprescindível, a rede social corporativa vai ser imprescindível. Eu preciso estar onde o colaborador está, eu preciso compartilhar com ele as informações por onde ele se comunica e o celular é este lugar. Então, eu acredito que a comunicação vai cada vez mais para aí. É claro que a gente está falando de um ambiente que é online, mas que é humanizado. A gente está falando de humanização das relações, a gente está falando de protagonismo do colaborador, a gente está falando de relações mais próximas, só que online, não mais tão presenciais. Então, acho que a gente vai acabar chegando aí nesse lugar que une a tecnologia com a humanização, que os dois já são uma realidade, uma necessidade que a gente precisa emplacar. E a pandemia acelerou um pouco esse processo. Larissa, eu queria agradecer bastante a sua participação aqui no Comunicação SA de hoje, agradecer também ao Eliseu Karkowski, o nosso Steve Jobs, na aparência e nas ideias também. Ai, quem me dera tem a mente. Aquele homem. Comportamento talvez não, mas a mente. Olha, está indo bem no caminho, na aparência já, viu? Está parecido. Então está bom. Então está bom. Muito obrigado a vocês por participarem do Comunicação SA de hoje. Obrigado a você também que nos acompanhou. Até aqui nessa jornada, semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho